E a Polícia Civil realizou a operação em quedas do Iguaçu. Foram três mandados de busca e apreensão cumpridos. Duas ordens judiciais são referentes a um homicídio ocorrido em 2019 em quedas do Iguaçu. No local foram apreendidos uma espingarda e um revólver sem documentação e uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A outra busca é por violência doméstica e foi apreendida uma espingarda calibre 12 sem documentação, sendo o autor encaminhado à delegacia. A ação desencadeada hoje faz parte da Operação Força-Tarefa que já cumpriu vários mandados nos últimos 30 dias.